Cada vez mais, as escolas têm procurado formas de envolver seus alunos em atividades extracurriculares. Não apenas no intuito de aproximá-los do ambiente escolar, mas com a finalidade de proporcioná-los vivências que auxiliam na formação social do indivíduo. Na Escola Alda Santos Vargas, dentre as muitas opções disponíveis, os alunos podem se inscrever na oficina de dança, mantida pela escola desde 2007. É uma oficina que eles participam para poder estar se integrando com os demais colegas e fazer uma atividade extracurricular em outro momento que eles não estão em sala de aula. Responsável por coordenar o grupo Artidense há dois anos, a professora Vanessa ministra suas aulas de dança duas vezes por semana para os 66 alunos que fazem parte da oficina. O grupo Artidense é formado por 66 crianças, mais ou menos, do segundo ao quinto ano uma oficina, do sexto ao nono ano outra oficina. E o festival de dança é fora parte, funciona todas as terças e quartas-feiras, no período da manhã e no período da tarde. No período da manhã para quem estuda tarde e no período da tarde para quem estuda amanhã. Para participar do festival de dança, além do empenho das crianças que ensaiaram a coreografia desde o início do ano, o grupo contou com o apoio financeiro da Prefeitura de Sombrio para adquirir os materiais necessários. Ajuda da Prefeitura, festival de dança, para as escolas municipais a gente recebe esse auxílio e mais daí da escola, com a diretora, a gente vai vendo, faz rifa, tenta conseguir dinheiro, patrocínios. Além da dança, a professora procura trabalhar com seus alunos questões pertinentes, como espírito esportivo e responsabilidade. Para os estudantes, fazer parte do grupo Artidense tem sido uma experiência muito válida. Eu gosto porque aqui todas as lançarinas são minhas amigas, é que a gente, todo dia a gente aprende coisas novas e é muito bom entrar em competição e na hora de ganhar, comemorar, é muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.